Não posso mais fazer isso sozinho. Enquanto eu tiver todo esse poder, eles não vão parar de vir atrás de mim. Daqui em diante, não podemos deixar mais nada nos separar. Ele tem razão. Com certeza. É isso aí, vamos nessa. O poder elementar está dentro de nós. Alguém ficou chocado em me ver fazer isso? Tirei o peso dos ombros. Relaxa aí. Que tulice.